Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essa edição da Jessie, da Mattel, que saiu em 2020, em comemoração aos 25 anos de Toy Story. Eu tava com dificuldade de encontrar essa Jessie de 25 anos nas lojas, e depois eu vi que apareceu de volta no site das americanas. Eu comprei lá, custou 179 reais, e quando chegou aqui em casa que eu vi que era com essa caixa mais nova. Todas as versões da Jessie que eu já tinha eram de pano e eu não poderia colocar em algumas poses específicas, e quando eu soube essa edição, que ela é articulada, que ela pode ficar em pé sozinha, com os braços pra cima e tal, fiquei com bastante vontade de ter, especialmente pra tirar fotos. Aqui do lado tem informações dizendo que você pode recriar as cenas preferidas do filme, ele mostra dois exemplos que são aquelas cenas do Toy Story 3, a inicial e aqui a final, que ela tá dançando com o Buzz. A rojada é adorável, Jessie faz ser uma das vaqueiras mais animadas do Velho Oeste parecer fácil, detalhes precisos do filme, também disponível, a Betty. Eu ainda não abri essa caixa, ela é daquele tipo que é colada, eu não gosto muito de caixa assim, e fica muito ruim, você não tem a opção de fechar depois, ela vai ficar sempre meio aberta. Vou assinando ela aqui, antes de retirar da caixa. Essa Jessie tem aproximadamente 29cm de altura, assim, um chapéu. Com o chapéu ela fica por volta dos 30cm. Você consegue deixar ela em qualquer posição. Tem a articulação aqui no joelho. Sobre a roupa da Jessie, não tem nenhum botão de verdade, ele aqui é diretamente impresso na própria roupa. Eu particularmente acho esse rosto muito bonito, eu acho uma das mais fiéis já lançadas pra Toy Story. A Matteo lançou um modelo muito parecida com essa pra Toy Story 3, no entanto o cabelo não era dividido no meio, assim, pros lados, ele era pra trás. A trança da Jessie no filme é mais fina, mas aqui eu achei que ficou muito bonita, mesmo assim. O chapéu de borracha, ele parece ser bem resistente. Algumas borrachas de alguns brinquedos de Toy Story acabam meio que esfarelando, mas isso daqui não parece que vai ter problemas mais pra frente, não. A única coisa que eu não gostei desse chapéu foram essas linhas que não estão pintadas de branco. Essa Betty, a Jessie, ela é baseada nos modelos da Barbie. Você vê praticamente elas têm a mesma altura e o corpo não é muito diferente. Essa Barbie é que saiu pra Toy Story 4 e Matel em 2019, e essa Betty é a Movimentos Épicos. Na Jessie você pode tirar essa roupa facilmente, ela tem um velcro, o cinto você consegue destacar, e a bota tem esse corte, que é super fácil de tirar e colocar. Eu vou trocar a roupa da Barbie com a da Jessie pra vocês verem. Coloquei na Jessie, ficou um pouco folgada. A da Jessie na Barbie, ela não coube, ficou apertada. Eu não quis forçar muito o tecido pra não rasgar. O sapato na Barbie também não coube, por conta que da posição dos pés, ele é um pouco curvado. O da Barbie, ele é reto. Coloquei do lado a edição que saiu pra 20 anos de Toy Story, e também a mesma que saiu pra Toy Story 3. Eu possuo alguns sonhos, se eu puxar a cordinha. Ela tem aproximadamente 33 centímetros de altura. Essa daqui tem mais detalhamento nos botões, e o tecido ele simula como se fosse um jeans. O que eu acho ruim dessa edição é justamente o cabelo, que ele é para trás. Ele não é dividido pros lados como nessa daqui. O tom do vermelho dessa daqui tá muito mais bonito, e mais próximo do filme. E também o penteado tá na posição correta. Coloquei o chapéu nas duas. E do lado do Buzz, da Jessie, e do Woody, com o tamanho real do filme, que seria da escala do Andy. E mesmo sendo um pouco menor, eu acredito que ela representa muito bem na coleção. Se você não tem nenhuma Jessie, tá procurando uma que venda aqui no Brasil, eu acho que essa é uma ótima opção. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.